Vamos agora para o próximo bloco do nosso programa, Carla Zambelli e Joyce Hasselman. Vocês viram no final da semana passada surgiram denúncias envolvendo a Joyce Hasselman que ela teria montado um gabinete do ódio pessoal, repetindo, replicando o modelo dessa turma aí do Bolsonaro. Ela que foi bolsonarista, ela que foi eleita de braços dados, era Bolsonaro de saias e que integrou inclusive a liderança do governo, era líder do governo, até cair em desgraça ela seguia na cartilha do bolsonarismo e claro, aprendeu as técnicas. E agora ela está sendo denunciada por isso, vazou áudio de assessor falando até da criação de CPF para poder criar perfil nas redes sociais para atacar inimigos, para elogiar suas próprias postagens, enfim, isso tudo vai ser investigado. A bancada bolsonarista entrou até com uma representação na PGR pedindo a investigação e também na comissão de ética para pedir a cassação no mandato da Joyce. A Joyce hoje revidou e foi ao STF também, protocolou uma notícia crime contra a Carla Zambelli e aí colocou até áudio nessa notícia crime, a gente noticiou mais cedo. A Joyce acusa a Zambelli de advocacia administrativa, tráfico de influência e constrangimento ilegal, até de corrupção também. Ficou bem pequenininha essa letra aqui, não sei se o pessoal vai ver, Freitas, mas vamos lá, eu vou ler aqui. Alvo das acusações por suspeita de ter montado o gabinete de ódio próprio, Hasselman decidiu revidar e protocolou há pouco no Supremo notícia crime contra a Zambelli. Na petição, ela acusa a Zambelli de ter incorrido nos crimes de advocacia administrativa, tráfico de influência, constrangimento ilegal e anexa um áudio de um telefonema da deputada para a sua assessora. Quer dizer, a Zambelli ligou para a assessora da Joyce, chamada Caroline Marcelino, assessora de comunicação, e aí na conversa a Zambelli sugere a Caroline que peça a demissão e se oferece para tentar buscar uma outra posição para a assessora. Nós temos o áudio? Temos? Então vamos soltar o áudio. Bora, Freitas. Vai ou não? Espera? O que eu faço enquanto isso? Danço? Quer botar o post anterior para eu ler? Está na mão agora? Então solta. Alô? Oi, Caroline. Oi. É a Carla Zambelli, tudo bem? Tudo, diga. Quer dizer, estou aqui, está tudo bem. Ótimo, tá. Deixa eu te dizer uma coisa. Eu estava há muitos meses já avaliando a conduta da Joyce no quesito de onde ela estava colocando as pessoas para trabalhar para ela. Mas depois que eu vi lá o áudio, porque eu não tinha visto a matéria toda, porque eu tinha chegado para debater com o marido Rosário. E aí acabaram que me fizeram meio que me fizeram uma surpresa, entendeu? Eu não era o debate com o marido Rosário, me iam me colocar no ar para comentar a matéria da Joyce. E quem ia debater, na verdade, era o Sanderson. A marido Rosário nem tinha topado debater comigo. Entendi. Olhando a matéria melhor e vendo o áudio lá e etc, e parece que o áudio é seu, eu tenho falado com alguns amigos, vai sair na Record também hoje à noite. Eu queria te dizer o seguinte, eu sei que agora está no meio da turbulência, então é lógico que você não precisa nem confiar em mim, mas eu já fui amiga da Joyce, eu sei quem é ela, eu sei que tipo de coisas ela faz e eu sei quais são os métodos que ela utiliza para forçar as pessoas a fazer o que ela quer. Então, nessa história, você é o elo mais fraco. E quando a gente é o elo mais fraco, a gente tem que ter mais cuidado. A Joyce vai jogar para cima de você tudo, ela vai negar e vai jogar para cima de você. O que eu faria se eu estivesse no seu lugar? Eu pediria demissão. E se você quiser, eu te ajudo, a gente conversa com o Felipe, se você coloca no CL de repente, porque todo mundo me falou que você é uma ótima assessora, ou ela estoura, ou sempre estoura a coisa no elo mais fraco, sempre vai estourar em você. E a Joyce não vai assumir nada. Eu vi o vídeo dela agora falando as coisas, desmentindo, etc. A gente vai denunciar na PGR, vai ter coisa de Polícia Federal, vai ter mandado de busca a apreensão do celular. Se você se dispor de demissão, se dispor a contribuir, etc., fica melhor para você, entendeu? Do que você, de repente, você pega daqui três, quatro semanas numa operação na Polícia Federal, porque, igual meus amigos foram, isso não é legal, é horrível. Entendeu? Então, assim, pensa nisso. Eu sei que hoje é sexta-feira. Pensa no final de semana, se você quiser. Bom, Carla Zambelli aí, de novo, dessa vez flagrada, ela disse que sabia que estava sendo gravada, inclusive falou nesse áudio sobre a relação dela com a Joyce, elas eram amigas, ao ponto dela, da Carla dizer, inclusive, nesta conversa, que cuidava do filho da Joyce quando ela queria sair com o marido, enfim, e que, infelizmente, agora as duas são inimigas mortais. O fato é o seguinte, houve a promessa, houve a oferta, ela disse que apenas considerou a possibilidade de realocar a assessora da Joyce. Para os advogados da Joyce, a Zambelli, ela realmente propôs comprar o apoio da assessora oferecendo cargos públicos. Então, realmente, situação muito complicada. E aí, olha, a gente destaca também uma frase que é destacada pelos advogados da Joyce, que trata o seguinte, olha, a gente vai denunciar na PGR, vai ter coisas da Polícia Federal, vai ter mandado de busca e apreensão para o celular. Se você se dispor a pedir demissão, se dispor a contribuir, fica melhor para você, entendeu? Do que você, de repente, se pega daqui a três ou quatro semanas em uma operação da Polícia Federal. Bom, na petição, os advogados da Joyce alegam que a Zambelli já se pronunciou outras vezes sobre operações da Polícia Federal, como se tivesse acesso a informações sigilosas. Por isso, eles pedem a apreensão do celular e acusam a Zambelli de realizar inescrupulosamente indevidas interferências na PF e que ela poderia vir a impedir ou simplesmente prejudicar, retardar ou influenciar o natural curso das investigações diversas, inclusive as que tiver ela ou seus aliados como alvo. é que, obviamente, ela está se referindo à investigação das fake news. Bom, próximo. A Zambelli falou conosco, disse que essa denúncia da Joyce é apenas desespero. Ela não tinha sido, até o horário, não tinha sido citada nem intimada sobre a notícia crime que foi protocolada no Supremo, ainda precisa ser remetida lá para a PGR. E aí disse o seguinte, caso exista a representação, estará à disposição das instituições para prestar todos os esclarecimentos necessários. A atitude da referida deputada só demonstra seu desespero em tentar camuflar sua ligação com recentes notícias veiculadas na imprensa, sendo certo que hoje o povo brasileiro sabe quem é e o que deseja a referida parlamentar, fecha aspas. Bom, como eu disse antes, hoje também os deputados bolsonaristas pediram à PGR investigação do gabinete do ódio de Joyce. Eles citaram reportagens da Record, da CNN, com mensagens, áudios vazados aí em que a Joyce teria, inclusive, solicitado a criação de CPFs falsos. Ela nega, obviamente, mas eles estão dizendo aqui, inclusive citam essas mensagens e dizem que os principais alvos da Joyce nesse esquema eram o Eduardo Bolsonaro, a Bia Kicis e o Flávio Bolsonaro. Bom, a Joyce, como vocês sabem, ela é uma das denunciantes do chamado gabinete do ódio lá do Carluxo e tem prestado depoimento, já prestou depoimento, inclusive, para a CPMI das fake news, dizendo como funciona esse negócio. Próximo. Então, a Joyce, a gente ouviu a Joyce também, a Joyce disse o seguinte, essa denúncia da bancada bolsonarista é uma tentativa desesperada de desviar o foco do gabinete de ódio. Então, é desespero de um lado e de outro. Fica muito claro que eles forjaram um dossiê misturando algumas informações verdadeiras com muitas informações falsas para jogar o cadáver do gabinete do ódio no meu colo. Ela diz estar curiosa para ver o andamento das denúncias. Pelo menos uns três bolsonaristas vão sair algemados. Ainda bem que não é a Zambelli dizendo isso, não é dizer que ela tem já a informação privilegiada de que a PF vai prender três bolsonaristas. É isso? Mais alguma coisa? Não? Então, encerra o bloco do Elas que lutem, Elas que lutem, e a gente agora vai falar do Olavo de... Olavo do Cascalho.